Hello pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece. E hoje venho partilhar com vocês 5 coisas que eu adoro em mim e outras que nem tanto, mas que faz parte da vida. Um bocadinho de disclaimer antes de começarmos o vídeo. Sim, nós estamos a gravar a minha casa. Eu já sei que provavelmente vão surgir questões relativamente a isto. Está tudo ok com o estúdio, pessoal. Simplesmente eu vou estar poucos dias aqui em Portugal e como trouxe o material aqui para casa, decidi gravar porque... Why not? Eu acho que a minha casa tem cenários muito lindos, muito lindos. E então aproveitei e assim acabo também por ser mais produtiva porque consigo fazer as coisas aqui em casa e como tenho outras coisas também para orientar, decidi então gravar por aqui também. Diria que a parte boa de ser youtuber é que uma pessoa consegue se moldar ao ambiente e realmente acaba por facilitar muito a nossa vida tendo em conta os timing e as coisas que temos para fazer. Mas vamos então iniciar com este vídeo e desde já vocês já sabem, pessoal, se gostaram da temática. Se vocês gostam deste vídeo aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho ali em baixo para continuarem a apoiar o meu trabalho aqui no YouTube e também para não perderem as últimas novidades que vão surgindo. E bora lá então começar com... Talvez uma coisa boa para não começarmos em mal porque eu gosto de começar em bem. A primeira coisa assim que eu acho que mais gosto em mim e vai ser uma coisa mais física porque vamos falar um bocadinho sobre tudo, ok? Não vai ser só coisas físicas, não vai ser só coisas psicológicas. Vamos tentar aqui dar um bocadinho de sobriedade a este vídeo. E assim, uma das primeiras coisas que eu sinto que falam muito quando me perguntam relativamente a algo físico que eu gosto em mim é as minhas clavículas. Eu sei que pode ser super tosco mas é um pormenor que eu adoro e a minha avó também tem as clavículas super salientes, a minha mãe também e isto é algo que vai de geração para geração e no meu caso que eu lembro a mim. A minha irmã não tem tanto, mas eu tenho e gosto imenso. Acho que aqui a parte do decote fica com um aspecto, sei lá, um bocadinho mais... Se é que possas me entender, não é verdade? Eu neste momento estou claramente a sentir-me num concessionário, num reality show mas eu acho que este tipo de vídeos é super interessante até mesmo para perceber um bocadinho a perspectiva das pessoas porque muitas das vezes há coisas que nós até gostamos muito numa pessoa seja fisicamente como psicologicamente e a pessoa não tem esse know-how sobre ela e até mesmo as inseguranças, achamos que pode nem ser uma insegurança para a pessoa e na verdade é. E eu acho que isso é que nos torna humanos e a nossa vulnerabilidade é aquilo que também nos encaixa enquanto personalidade. Se nós não as tivermos acho que não faz muito sentido e aliás eu acredito que toda a gente na vida tem pelo menos uma insegurança ou uma coisa que não goste em si e é super ok e nós só temos é que saber canalizar isso e aproveitar o melhor dessa insegurança que nós temos e transformá-la em algo positivo. Nem sempre é fácil, mas é isso que eu vou. Depois de tudo isto vou então falar sobre uma insegurança minha. Vou falar também a nível físico porque pronto, já que estamos na vibe do físico uma das coisas que eu pessoalmente... Não é uma insegurança que eu tenha desde sempre mas com o peso, com a oscilação de peso este ano foi um ano de muitas oscilações para mim eu sinto que tive mais pesada este ano, mesmo no início do ano entretanto já consegui equilibrar um bocadinho as coisas a minha alimentação, o meu estilo de vida também tem ajudado bastante mas uma das coisas que eu tenho mesmo sentido insegurança é os meus braços. Eu tenho que admitir, é verdade mas os meus bracitos são assim aqui gorduchitos eles nunca foram assim muito gorduchitos mas neste momento estão um pouquinho mais e portanto é uma insegurança minha não é uma coisa que eu deixe que me leve aliás eu nas minhas fotografias do Instagram eu faço muito keep it real e portanto há pessoas que já comentaram relativamente aos meus bracitos mas eu tento sempre aliviar e em particular a coisa porque lá está, é uma insegurança minha mas eu não vou viver em torno disso e não é por isso que deixo de usar decotes ou coisas com alcinhas mais fininhas, mais grossas eu acho que tudo tem o seu timing e há momentos na vossa vida em que vocês não vão gostar de uma coisa e se calhar daqui a 15 minutos vão gostar de outra ou já vão passar a gostar portanto temos que saber levar a vida com alguma leveza e não nos deixarmos canalizar por estas inseguranças por isso sim, eu admito que os meus bracitos são sem dúvida uma insegurança neste momento mas que eu também vou aprendendo a lidar com ela e há coisas que eu também faço para ajudar-me a retirar essas inseguranças por exemplo, há coisas que eu gosto muito agora no verão que são kimonos, principalmente agora que aparecem mais os braços eu utilizo muito kimonos, sinto-me muito confortável sinto-me mais feminina, mais sexy também por isso há sempre uma forma de vocês darem a volta por assim dizer segunda coisa que eu mais gosto em mim eu gosto muito da minha faceta de camaleão eu já gostei muito, já houve fases em que eu pensava Inês, tens para a quieta e cada vez mais eu sinto que é uma coisa que me pertence mesmo e eu até fiz uma leitura de aura eu quando fui fazer o equilíbrio aqui dos meus chakras eu sei que há pessoas que não acreditam acham que isto é tolice mas tal como eu respeito o outro lado também peço que vocês respeitem o meu e eu quando fui fazer a minha leitura de aura que eu fiz isso também para me ajudar aqui em pequenos entraves que eu tive durante este ano no psicológico eu aprendi que isso é uma coisa que eu tenho mesmo intrínseca em mim e que faz parte da minha pessoa da minha personalidade é uma coisa que a pessoa que me avaliou disse mesmo Roxinha, tu não podes contrariar porque é uma coisa que vai estar sempre na tua natureza faz parte do teu ADR ser uma pessoa que salta e que vai que não tem medos e tanto pode ser uma coisa super positiva como pode ser uma coisa também negativa daí eu durante a minha vida ter tido assim sempre uma struggle relativamente a isso mas neste momento é uma coisa que eu adoro em mim porque faz de mim aquilo que eu sou a Inês Roxinha que sou e gosto de ser imprevisível e ser uma pessoa que não tem medo de navegar pelo desconhecido e fazer coisas assim mesmo é como cortar a franja às 2 da manhã ou o que seja mas não ter medo de mudar e não ter medo da mudança segunda coisa que eu menos gosto em mim é o facto de eu não conseguir soltar é verdade e não é soltar a nível físico é soltar a nível da minha personalidade eu sinto que sou uma pessoa super divertida e que sou extrovertida com os meus amigos mas eu não tenho essa capacidade de mostrar logo esse meu lado seja no meu trabalho eu sinto que hoje em dia mostro muito mais a Inês que sou esse lado mais divertido e mais funky da Roxinha eu sinto mesmo que eu tento ter uma postura tão profissional no meu trabalho que eu não mostro tanto este meu lado buffy porque tenho medo que as pessoas não me levem a sério aliás por vários fatores até mesmo físicos as pessoas nunca me levaram muito a sério e acham que o facto de eu ter um médico que tem sim ter assim um ar de bebezinha que acaba por me dar um ar mais juvenil que acaba por ter menos experiência com certas e terminadas coisas e eu sinto que até mesmo no meu âmbito profissional no que toca a parte não só do Youtube mas também quando trabalhava em agência eu senti que as pessoas não me levavam muito a sério pelo meu físico e não avaliavam tão bem o meu trabalho ou a minha ótica ou a forma como eu levo as coisas exatamente por isso e portanto até mesmo no Youtube eu sempre me forcei a ser uma pessoa um bocado mais séria mais sóbria de forma a contrariar um bocadinho esses pensamentos que as pessoas pudessem pensar mas eu sou uma pessoa livre leve e solta e começo a perceber cada vez mais que isso é um entrave na minha personalidade e na forma como eu posso comunicar com vocês versus ser uma coisa negativa das pessoas não me levarem a sério se as pessoas não me querem levar a sério acho que isso é um problema que elas têm que ter com elas próprias e eu não devo assumir os pensamentos das pessoas como algo que eu tenho a canalizar em mim porque isso é uma coisa que eles estão a sentir é uma coisa que eles têm que interiorizar e pensar para eles e eu acho que mostrando a minha personalidade e tendo uma amplitude maior na minha personalidade naquilo que eu faço no Youtube acho que só tenho mais pontos a ganhar e que vocês também cada vez sentem mais isso que eu estou assim um bocadinho mais luce e portanto eu sinto que mostrando isso também vocês me conhecem melhor e consigo também passar melhor a minha mensagem e o meu trabalho eu hoje estou na fase palhaça sem dúvida eu hoje acordei palhaça a terceira coisa que eu mais gosto em mim eu sem dúvida que adoro as minhas curvas eu sou-vos mesmo sincera eu adoro o meu peito eu adoro o meu bumbum eu gosto imenso destes dois features que eu ganhei ao longo dos anos é verdade o bumbum eu sempre tive eu sempre tive assim um rabinho bem arrabitadito e bonitito mas o peito tem vindo a crescer também devido lá está as oscilações de peso a roxinha quando começou no youtube tinha menos 10kg do que tem hoje em dia eu pesava mas eu nessa altura estava muito magra mesmo aliás eu estava magra e infeliz sou-vos mesmo sincera eu estava magra porque estava num estado de ansiedade e num mindset tão negativo na minha vida que eu nem sequer tinha apetite e não tinha fome e daí eu estar super magrinha eu nessa altura pesava 42 43kg que até mesmo para mim que sou uma pessoa baixa que tenho 1,55m que já era um estado assim um bocadinho preocupante eu aliás lembro-me nessa altura os meus pais andavam super preocupados comigo porque eu perdi muito peso assim de repente e acabei por ficar mesmo muito magrinha e eu sempre fui uma uma rapariga com curvas hoje em dia eu peso 53 54kg que é um peso bastante razoável para a minha pessoa que é totalmente normal totalmente saudável se há coisas que eu quero melhorar em mim hell yeah eu acho que é sempre bom nós melhorarmos coisas em nós seja fisicamente seja psicologicamente aliás isto também tem um bocadinho a ver com o processo de crescimento não é? eu estou a comparar com 18 anos e agora tenho 26 não é? portanto o nosso corpo também vai se alterando bastante eu por exemplo sinto que ela veio um bocadinho mais eu era uma pessoa muito estreitinha e fui alargando e não tem nada a ver com a questão do peso tem mesmo a ver com o facto do vosso corpo também se ir adaptando ao longo dos anos e por isso o peitinho espero que tenha vindo para ficar porque eu gosto imenso de ter peito aliás foi curioso porque a maioria das pessoas algumas pessoas aliás não foi a maioria vamos lá ser sinceros houve até algumas pessoas que acabaram por me perguntar se eu tinha feito alguma cirurgia se eu tinha aumentado o meu peito não foi uma coisa totalmente hormonal e que eu sinto que veio para ficar porque já há cerca de 3 anos que o meu peito tem mais ou menos o mesmo volume por isso sim gosto muito dessas duas coisas em mim terceira insegurança e que eu acho que não vai ser novidade para ninguém é relativamente aos meus lábios eu tinha os lábios mesmo muito fininhos e entretanto decidi experimentar o aumento labial ou seja com ácido neurónico no ano passado até foi com o doutor Filipe Magalhães Ramos e eu gostei imenso e voltei a fazer há coisa de duas ou três semanas atrás e estou a gostar imenso desta vez nós criámos um equilíbrio ainda maior porque eu sinto que a primeira vez que fiz o lábio de cima ficou muito mais evidenciado do que de baixo e desta vez consegui desequilibrar tudo às vezes também é preciso experimentar e ver um bocadinho como é que as coisas podem ficar melhores e eu sem dúvida que estou muito feliz com o resultado final é uma insegurança que eu tenho e eu não vejo mal nenhum em as pessoas poderem fazer melhorias se sentem mais confortáveis a ver-se dessa maneira eu pessoalmente sinto que faço um preenchimento super natural e que mal se nota que eu tenho preenchimento mas se é uma coisa que me dá boost de confiança porque não e portanto sim os meus lábios sempre foram uma insegurança para mim e sinto que neste momento estou muito feliz e realizada com isso quarta coisa que gosto em mim eu adoro o meu cabelo vamos ser sinceras o meu cabelo já passou por tantas fases por tanta coisa e está aqui vivo intacto maravilhoso e portanto eu acho que tenho que fazer mesmo um charalto ao meu cabelo porque eu tenho o cabelo fininho mas tenho muito cabelo e portanto permite-me fazer várias coisas ele apesar de ser teimoso porque eu também sou não é verdade e nós acabamos por nos dar bem e eu sinto que consigo fazer imensa coisa com o meu cabelo também sou uma pessoa que me gosto muito de expressar através dele e ele nunca me desiludiu nesse sentido portanto eu gosto imenso do meu cabelo e acho que é um ponto forte a meu favor visto que gosto tanto de mudar e fazer coisas com ele por isso sim tem que dar props outra coisa que eu não gosto em mim é o meu poder crítico comigo mesma no sentido em que muitas das vezes eu pego numa pequena coisa ou num pequeno problema e tenho tendência a transformá-lo em algo maior eu considero-me uma pessoa bastante positiva sou uma pessoa que gosto muito apoiar os sonhos dos outros ser otimista acreditar no poder do positivo mas por vezes comigo mesma eu sou muito crítica por vezes e acabo por pegarem pequenas coisas e transformá-las em algo muito negativo e depois sou aquela pessoa isso é um bocado capricórnio vamos admitir que pega está na sofrência fica ali a moer-se dias e dias relativamente a uma coisa que até é bastante simples e clara de se resolver mas acaba mesmo por nos corroer por vezes e ficamos ali amargurados durante dias e dias e é curioso porque o meu pai também é capricórnio e eu sinto que ele é um bocadinho assim também porque ele por vezes tem dificuldade em mostrar um bocadinho aquilo que ele sente os sentimentos as coisas que lhe vão na cabeça porque ele gosta sempre de mostrar uma atitude positiva tal como eu e eu sinto que nisso somos muito iguais quando alguma coisa nos está ali a murmurar e nós estamos a pensar muito sobre um assunto e que por vezes tem muito a ver connosco e não com os outros nós ficamos se for preciso dias e dias ali com aquilo preso e quando sai prepare-se porque é um turbilhão de emoções é choro é raiva sai de tudo e eu sinto que é uma coisa que eu tento ao máximo melhorar em mim porque eu sei que isso não me ajuda em nada e se calhar o facto de ele desabafar ou de mostrar um bocadinho mais os meus sentimentos ou as coisas que me preocupam até mesmo comigo mesma mostrar isso aos outros se calhar podia ajudar a aliviar-me e ajudar a ser uma pessoa mais leve nesse sentido mais negativo que eu não mostro tanto mas é uma coisa que eu sem dúvida considero que é um defeito a quinta e última coisa que eu mais gosto em mim e acredito é há muito mais coisas que eu gosto em mim não falando a sério eu tenho mais coisas que gostam em mim e acho que vocês também deveriam ter mais coisas que gostam em vocês não apenas cinco ok mas assim outra coisa que eu sinto que super sai muito na minha pessoa e que tenho várias pessoas até a dizer que é uma coisa muito positiva em mim é o facto de eu ser uma pessoa bastante desenrascada e criativa num momento ali crítico da situação no sentido em que imaginem e coisas muito práticas e até um bocadinho supérfluas mas já aconteceu em outras ocasiões de serem coisas um bocadinho mais densas e mais pesadas e que eu soube dar a volta exemplo super prático Adri houve um dia que chegou perto de mim e disse Rochinha eu quero usar este top mas preciso de alterações não tenho máquina de costura não temos aqui nenhum kit SOS de costura como é que é? como é que vamos resolver isto? e por exemplo aquelas fitinhas que vêm assim presas para se prender a roupa nos cabitos eu literalmente cortei aquilo e fiz-lhe aqui uma brincadeira nas costas e ficou super giro by the way super designer e foi uma solução super prática que a maioria das pessoas não iria pensar e eu consegui escutá-la e ficou super giro e Adri arrasou com o seu top na noite low kitchen de dança que tivemos portanto essas pequenas coisas eu sinto que são mesmo muito serrascada muito criativa sempre fui uma pessoa que soube pegar em pequenos recursos ou poucos recursos e fazer daquilo uma coisa maior e uma coisa melhor por isso sem dúvida que é uma das coisas que eu mais gosto em mim ser uma low budget queen e para além disso também ser uma pessoa bastante serrascada e muito despojada nesse sentido que sou logo faço e arranjamos logo solução para tudo como sabes no bom temos que acabar no mal não é verdade? portanto a coisa assim a quinta coisa que eu diria que menos gosto em mim é o facto de eu não ter a capacidade de controlar quando olho para cima eu sei que é uma coisa que se calhar não se nota muito em câmera porque eu aprendi também a treinar o meu olhar através do meu trabalho eu olho muito diretamente para dentro da câmera e portanto consigo canalizar ali aquele pontinho e já sei que assim também não vou deslizar o olhar e que não vou ter tendência a olhar para cima mas é uma coisa que eu faço muito quando conheço alguém novo quando não tenho muita vontade é não olhar nos olhos das pessoas e não se trata de arrogância não se trata do facto de eu não querer olhar simplesmente é um mecanismo de defesa que eu tenho desde miúda aliás desde que os meus pais se lembram de ser gente que eu faço isso e eu não vos sei explicar porque nem consigo ter a percepção de quando estou a fazer e isso é a coisa que ainda me frustra mais eu às vezes lembro-me que quando ia tirar fotografias para a escola ou até mesmo quando tinha uma apresentação de trabalho importante eu era aquela pessoa que ficava no espelho a tentar focar-me no ponto como se fossem os olhos das pessoas de forma a conseguir ter esse contacto visual sem me sentir incomodada e sem mais uma vez deslizar por completo e começar a olhar para cima enquanto falo com as pessoas mas pronto eu acho que é uma coisa que faz muito parte de mim também é uma coisa que eu tenho vindo a melhorar também nesse sentido porque eu sinto que mostra por vezes um lado negativo às pessoas que eu não tenho que é a questão de ser snob eu lembro-me muito bem no meu secundário que as pessoas achavam que eu era muito snob que eu era uma pessoa com cara de poucos amigos exatamente porque tinha essa primeira reação com pessoas que eu não conhecia que era não olhar nos olhos e isso normalmente está um bocadinho ligado à mania ao facto da pessoa se achar superior quando eu nunca tive esse pensamento prejudativo perante as pessoas uma única pessoa eu acho que somos todos iguais e portanto custa-me um bocadinho que as pessoas assumam através dessas pequenas reações que eu tenho e que não consigo controlar que isso é o mais estranho e é muito engraçado porque as pessoas perguntam mesmo Roxinha tu não consegues controlar não consigo controlar eu nem consigo ter noção pessoal de quando estou a fazer mas sei que o faço porque as pessoas me dizem obviamente e é extremamente incómodo quando vocês não têm esse pensamento negativo ou não têm essa onda de ah eu sou superior a alguém e isso passa para as pessoas mesmo que vocês não têm portanto uma das pequenas coisas e de ínfimas coisas que a Ana de Roxinha não controla mas gostava de controlar e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado que tenha sido divertido de assistir e é claro se quiserem obviamente se sentirem confortáveis deixem aí na zona de comentários abaixo qual é que é a coisa que vocês mais adoram em vocês e a coisa que menos gostam mas que também faz parte da vossa personalidade faz parte do vosso ser e que vocês abraçam com todo o carinho e afeição apesar de terem obviamente consciência que não é uma coisa tão boa em vocês e se vocês gostam deste vídeo aqui no canal deixem aí já o vosso grande gosto subscrevam para não perder nenhum conteúdo aqui no canal e vemos-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau tchau tchau